Caramba, o que aconteceu hoje é o que acontece? Para ter eixos nãoeram. Nós fizemos a presidência da Braboa, não há palavra na minha marca, não há palavra na minha marca, não há palavras em galas. Não há palavras em casa, não há desde que corre o sistema. Mas quando nós fizemos a polícia, eles foram escolhas, para nós é o que acontece. Nós somos 더, nós somos muito e muito que somos. O que é o que é o que é o que é o que é? A gente vai falar sobre o que é 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 o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? e amém mas a palavra de Erasmus número 15 alí, a palavra de Erasmus narkaira, que era pura-se de Erasmus no edita, de Erasmus no edita. O que é o no de Ossala foi pura-se de Erasmus no edita. Então, até hoje, que era só colocar o Red. Então, eu vou pegar o Red, nós vamos ver com o rediço, ele não vê o rediço. Então, só criou, eu vou pegar aquele Sud. A gente vai fazer isso. E aí está a futebol. E aí está tudo bem. Isso é extremo. E aí está tudo bem agora, não é? Isso é bem agora. Não é? Quando você está aqui, você já está aqui. Não devemos dizer que não há um mal de Deus. Você está aqui, você está aqui, você está aqui, então é a palavra, mas não é que diz isso, não é que está aqui. Então está aqui. Não, 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 não. Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, Então, vamos lá. Porque isso que a gente não sabe, a gente que está aqui, e eu não sabe se eu tenho a minha vida, porque ela é a minha vida. Por favor, você sabe que eu não sinto nada. Só que eu tenho que falar dela, eu não sou nada, porque ela não sabe se eu nunca. Se você não sabe se eu não consigo pegar uma ideia, antes que eu não me mostrei a minha vida, eu tenho que te dar muito interessante aqui. Mas a que eu também que eu não fico o trabalho de nossa vida, como eu nunca fico que sou eu, eu não sei que eu tenho que fazer isso mesmo, mas a gente que a gente não tem uma ideia de coisa, Amém. A vida, a vida, a vida, a vida. Concordo prontamente para fazer a vida de um absoluto descanso É como é que então está o lixo Lembrar aqui na一直 virtual Eu penso que quando eu coloco Vou pegar isso Porque as pessoas estão nos contentos Ele torna o cabelo Eu quero te ver Eu quero te ver Obrigado.